Vamos a mais uma questão da matemática do Enem. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Obteve a seguinte equação da parábola, y igual a 9 menos x², sendo x e y medidas em metros. Sabes que a área sobre uma parábola, como esta, é igual a, aqui vem algo importante, 2 terços da área do retângulo cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Então, gente, já de cara, eu tenho uma equação de segundo grau, ou melhor, eu tenho uma função de segundo grau, isso é igual a menos x² mais 9, organizando isso daqui. Isso daqui já de cara, gente, pensa comigo o seguinte, eu tenho aqui uma função, certo? Então, eu vou ter aqui uma função, y igual a menos x² mais 9, só reorganizei isso daqui, né? Onde corta toda a função quadrática, corta y no valor de c, o c vale 9, aqui está meu 9, né? Lembrando, para quem não lembra, ax² mais bx mais c. Aqui o valor que está somando é o c, o c vale 9, b não tem, então b vale 0, e a vale menos 1. Toda vez que o valor de a é negativo, arco de parábola voltado para baixo, então meu arco aqui, a concavidade dele está para baixo, tem um ponto de máximo. E vamos só descobrir essa raiz, só para a gente fazer um testezinho aqui. Olha só, menos x² mais 9 igual a 0, eu vou isolar x, pode dizer que x² menos x² é igual a menos 9, multiplico por menos 1, x² igual a 9, x igual a raiz quadrada de 9, eu tenho uma raiz como 3, e a outra raiz como sendo menos 3. Então, gente cara, já que eu tenho uma raiz aqui 3, e a outra raiz aqui menos 3, o verso da parábola fica no meio das raízes, então o meio entre 3 e menos 3 é 0, então o ponto de máximo é exatamente onde corta y, é o meu ponto de máximo. Já de cara, eu tenho a base, de menos 3 a 3, eu tenho 6 de distância, e de 0 a 9, eu tenho 9 de altura. Então, falou para a gente, aqui eu tenho um retângulo, eu posso desenhar um retângulo aqui, posso desenhar esse retângulo aqui, de 6 por 9, aqui eu acho a área desse retângulo, 6 vezes 9, e a área da parábola é 2 terços da área do retângulo. Então, basicamente, eu tenho que calcular 2 terços de 6 vezes 9. O que vai me dar, deixa eu tentar simplificar aqui para a gente, 9 dividido por 3 dá 3, então 2 vezes 6, vezes 3, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36, 36 metros quadrados. E 36, então, é a alternativa letra C de casa, marcou que letra C de casa, acertou essa questão. Beleza? E caso queira revisar toda a matemática do Enem, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado.